Paraíba Paraíba Pela sensualidade De nos conquistar Despertando o sentimento Ao que observa A beleza encantadora Que tens a mostrar Nasceu O sol apareceu Trazendo alegria Anunciando a chegada de um novo dia Iluminando o jovem soio Por você Nasceu Iluminando o ponto mais oriental Conta do Cabo Branco Rocha escultural Indiscutivelmente moldada Por Deus Ponta dos Seixas É o ponto de partida Dos raios que iluminam As Américas Terra abençoada É minha Paraíba Depois chegar a luz Para o lado de lá Nasceu O sol apareceu Trazendo alegria Anunciando a chegada de um novo dia Iluminando o jovem soio Iluminando o jovem soio Por você Nasceu Iluminando o ponto mais oriental Conta do Cabo Branco Rocha escultural Indiscutivelmente moldada Indiscutivelmente moldada Inscreva o jovem soio Em todo o litoral Rochas coloridas Ladeando o mar azul A ousadia A ousadia da obra Iluminando o jovem soio Indiscutivelmente moldada Ladeando o jovem soio O jovem soio Nasceu Nasceu O sol apareceu Trazendo alegria Anunciando a chegada Anunciando a chegada de um novo dia Iluminando o jovem soio O povo seu Nasceu Iluminando o ponto mais oriental Conta do Cabo Branco Rocha escultural Indiscutivelmente moldada Por você Indiscutivelmente moldada Obrigado.